Fico muito feliz, graças a Deus, no dia de hoje está podendo dar início a esse grande projeto, um projeto grandiosíssimo, que muito poucas pessoas podem não dar valor, mas quem tem na sua família, no seu rol de amizade, na sua vizinhança, uma pessoa que necessite realmente de um projeto grandiosíssimo como esse, sabe da importância. E que graças a Deus, Deus vem tocando no meu coração, vem colocando pessoas certas, no momento certo, no nosso caminho, para que projetos dessa natureza possa estar acontecendo aqui, no nosso município, no município de Frei Paulo, que não tenha dúvida, viu, se é um dos projetos maiores que nós conseguimos implantar aqui no nosso município, é essa ecoterapia, viu, que vai cuidar das crianças, das pessoas que têm a necessidade, justamente nessa preocupação que a nossa administração tem trabalhado, né, para que ela, se colocando sempre no lugar do outro, para que a gente possa estar fazendo sempre o melhor para essa família do município de Frei Paulo. Então, muito obrigado, graças a Deus, né, que nós estamos conseguindo, e conseguindo como o professor Josivaldo falou, né, nós já estamos inaugurando esse projeto, né, dando início a esse projeto, é um projeto grandiosíssimo, já estamos começando grande, como vocês viram aqui, então, graças a Deus, obrigado, Senhor, por estar sempre nos conduzindo, fazendo com que a gente procure condições para poder projetos dessa natureza se instalar aqui no nosso município, a gente possa estar fazendo sempre o melhor para você, meu amigo, para você, minha amiga Frei Paulistana, né, que está nos ouvindo nesse momento, e que sabe que eu sei, né, me colocar no lugar de vocês para justamente estar procurando solucionar problemas nessa natureza, tanto na saúde, quanto na assistência social, quanto, né, junto ao homem do campo, sempre trabalhamos incansavelmente, né, para igualar, né, o homem do campo é o homem da cidade, o pequeno é o grande, porque é isso que eu sou, né, eu sou igual a todos vocês, eu não olho para as pessoas de cima para baixo, eu olho aqui, ó, olho no olho, não é isso, não, sabe por quê? porque eu me coloco justamente no lugar de vocês, eu sou vocês, né, e vocês têm dado essa retribuição, têm acreditado e confiado, né, e é por isso que eu não posso parar, incansavelmente, trabalhando e fazendo o melhor para o povo Frei Paulistano. A experiência em Sergipe, no Estado Sergipano, Gerardo, Zivaldo e Otonho, Anso realiza o sonho do povo Frei Paulistano. Obrigado.